Se acha muito macho, sou eu quem te esculacho De façorica abaixo Se acha o bicho, quem era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino, o deles é rimador Deportente e arrogante, não serve pra amante É o bem, vem pra brincante Não se esqueça, que no final de tudo Quem vive de putaria, leva a fama de chifrudo Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Eu sempre era mulher, a viver no seu fim Eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu sempre